I.B. Lacer Digital Aqui no baile Armovinha 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 Chega a vir O sol é o que faz de cara do sol E de armovinha O peito O peito O sol é o que não dá pra mim Poxa, corte da putaria Tem que nunca se copiar Pincadinha Ai caraca Ai caraca Ai caraca Fica a vir O sol é o que faz de cara do sol O sol é o que faz de cara do sol O sol é o que faz de cara do sol Ouça, corte da putaria Mozinha 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 Ai tá gostezinho Ai 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 tá gostezinho Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêª Patricinha mentirosa, patricinha mentirosa, que faz parte do sol DJ, a viga, o rei, o corpo, o pexo Ouça, pode, na puta, aí Se tiver cansada, bota a bruxa Ouça, pode, na puta처�ara Dizete o som noombro Se serenendo É doce, né Você é你好mo Você é arraigado A novinha chega Segura Patricinha mentirosa Dir antir lone Patric que É doce, não tem mais Supe clase digital, moça God da puta aí A caraca, aica, ai caraca Pica de quadro, de quadro, de quadro, de quadro Novinha, novinha, novinha Aica, ai caraca, moça Essa é mais uma produção DJ, a vida O peito complexo God da puta aí A presinha mentirosa que gosta de uns freds É embosco no sino É embodinha, embodinha com a mão do joelho Se tiver cansada, botar pincel Segura, mané